Olá, gente, tudo bom? Nesse vídeo, irei mostrar a resolução dessa expressão. Se x é igual à raiz cúbica de 34 menos a raiz quadrada de 47 mais a raiz quinta de 32, então, x é igual a 3, 4, 7 ou 9. Essa expressão apresenta radical triplo. E expressões como essa, com 2, 3, 4 ou até mais radicais, nós iremos iniciar a resolução pelo radical mais interno, ou seja, por este último radical aqui. Normalmente, ele apresenta uma raiz exata. Veja só, qual é o número que eu elevo à quinta potência que dá igual a 32? É o 2, ok? Então, a resposta para essa raiz é 2. Então, inicialmente, eu vou repetir todas as outras. Aqui eu tenho raiz cúbica de 34 menos a raiz quadrada de 47 mais... E aqui eu vou substituir pela resposta. A raiz quinta de 32 é igual a 2, ok? Já eliminei um radical. E veja só, a resposta está agora dentro desse outro radical somada com 47. Então, nesse próximo passo, eu vou realizar esta soma. Repete a raiz cúbica de 34 menos... Vou repetir o outro radical. E agora, soma 47 com mais 2 dá igual a 49. Olha só, o último radical, esse aqui, ele possui raiz quadrada exata. Agora, é só substituir. Raiz cúbica de 34 menos... Qual o valor da raiz quadrada do 49? É o 7. Agora, eu só tenho um radical. x é igual a raiz cúbica de 34 menos 7 dá igual a 27. x é igual... Qual o valor da raiz cúbica de 27? Qual é o número que eu elevo ao cubo que dá igual a 27? É o 3, ok? Então, aqui está a resposta final. E a alternativa correta é a letra A. Gostou? Curta e compartilhe.